O cabra pegou o próprio filho e escondeu tudo isso pra quê? Pra ele chantagear a ex-companheira. Ele queria que ela retirasse a tal da medida protetiva que ela tinha contra ele. Tá chegando aqui agora comigo a tela do Cidade Alerta, minha delegada Bruna Coelho, grande amiga, que vai contar melhor essa história. Doutora, então quer dizer que ele não pegou o menino ali porque ele gostava e porque ele queria ficar com ele, não. Era pra fazer chantagem mesmo. Justamente. Ela registrou uma primeira ocorrência de violência psicológica. Ele não estava aceitando o fim desse relacionamento e solicitou as medidas protetivas. Quando ele foi intimado das medidas, ele buscou essa criança em casa, a levou pra um hotel e cerceou ali o direito dessa mãe conviver com essa criança. Ela não poderia falar com ele nem mesmo por telefone. Então, de imediato, nós soubemos desses fatos. Representamos pela prisão dele. Primeiro pela comunicação com a vítima, já que tem a medida protetiva, ele não pode chegar perto dela, nem mesmo se comunicar com ela. E segundo, pela coação no curso do processo, tendo em vista essa ameaça, essa ameaça de retirar ali o convívio da mãe com o filho, se ela não retirasse as medidas protetivas de urgência. E aí, qual que eram as agressões, os B.O.s pra trás aí, que fizeram essa mulher procurar a polícia e hoje tem uma medida protetiva? Sim, é uma convivência não harmoniosa já há algum tempo. Tem ocorrência já de violência doméstica, de vias de fato, anteriores, mas agora ela registrou uma ocorrência de violência psicológica, tendo em vista ali o menosprezo, a humilhação, toda a chantagem que ele fazia com ela pra ela não se separar, e solicitou as medidas protetivas nesse inquérito policial. Hoje eles estão separados? Estão separados. E aí, a criança, ele levou ela pra um lugar específico ali? Como é que foi o tratamento, a questão psicológica, até mesmo a criança? Sim, assim que ele tomou conhecimento, foi intimado das medidas protetivas pelo oficial de justiça, ele retirou a criança de casa, ele saiu, mas levou a criança junto com ele, foi pra um hotel e começou a encaminhar mensagens, áudios pra ela, informando que ele estava com a criança, que ele não iria devolver essa criança, que ela não poderia falar com o filho e só o faria se ela retirasse as medidas protetivas de urgência, as restrições, ele queria voltar pra casa. Doutora, e agora se ele inventar de aprontar de novo? É, agora ele foi preso, né, preventivamente, pelo descumprimento da medida protetiva e por coação no curso do processo, ele está aí à disposição do Poder Judiciário, que vai analisar a situação dele, e nós vamos concluir esse inquérito de violência psicológica e encaminhar tudo para o Poder Judiciário. Doutora Bruna Coelho, parabéns, por onde passa sempre faz um grande trabalho, parabéns pra senhora e pra toda a sua equipe, as portas aqui do Cidade Alerta estão sempre abertas. Obrigada, agradeço.